Ele era o rei, com todo o poder, mas do céu desceu Tornou-se um bebê Não foi hospital, nasceu num curral Só pra salvar a minha você Olhem a estrela, anunciando Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus Cantem aos anjos, tragam presentes Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus Ele era o rei, com todo o poder Mas do céu desceu, tornou-se um bebê Não foi hospital, nasceu num curral Só pra salvar a minha você Olhem a estrela, anunciando Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus Cantem aos anjos, tragam presentes Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus Cantem aos anjos, tragam presentes Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus Olá crianças, como vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar de uma boa notícia Todos nós gostamos de receber boas notícias, não é? Receber a notícia de que tiramos uma nota excelente na prova Receber a notícia de que vamos passar as pernas na casa do vovô ou da vovó Receber a boa notícia de que vamos receber, ter um novo irmãozinho Vamos receber um irmãozinho, vamos ganhar uma irmãzinha Receber uma notícia de que aquele presente que nós estamos pedindo tanto Nós vamos receber, todos nós gostamos de receber boas notícias Mas a melhor notícia, ela aconteceu há muito tempo atrás Vamos ver na Bíblia aonde aconteceu essa maravilhosa notícia Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas no capítulo 2 Evangelho de Lucas capítulo 2 versículo 11 Diz, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor Esta maravilhosa notícia é a notícia de que o nosso Salvador já nasceu Essa notícia é a melhor notícia que a gente pode receber É a boa notícia da salvação Quando Jesus nasceu, naquela região, existiam pastores Esses pastores estavam ali cuidando das suas ovelhas Os pastores, era o trabalho deles cuidar das suas ovelhas E eles estavam à noite cuidando das suas ovelhas Vigiando para que não viesse nenhum louco pegar nenhuma ovelha E quando eles estavam ali, eles receberam uma maravilhosa notícia Essa notícia não chegou através da televisão, nem através da internet Essa notícia chegou através de um anjo É isso mesmo, um anjo Eles estavam ali naquele campo Cuidando, vigiando das suas ovelhas E eles receberam a visita de um anjo E o anjo falou para eles Não tenham medo Hoje eu trouxe para vocês uma notícia Que vai alegrar muito o coração de vocês E de todo o povo E aí o anjo falou É que hoje, na cidade de Davi Nasceu o Salvador Que é Cristo o Senhor E eles ouviram atentamente Aquelas palavras do anjo E o anjo falou para eles Vocês vão receber um sinal Vocês, quando vocês chegarem lá Vocês vão encontrar a criança Enrolada em faixas E deitada numa manjedoura Apareceu no céu Uma grande multidão De anjos E eles Louvavam a Deus Dizendo Glória a Deus E eles foram Nas maiores alturas E paz na terra Entre os homens A quem ele quer bem E os pastores Guardaram no seu coração Toda aquela mensagem Que receberam do anjo E seguiram para Belém Quando eles chegaram Quando eles chegaram em Belém Eles encontraram José, Maria e a criança Do jeito que o anjo falou Enrolado em pães E deitado numa manjedoura A manjedoura É um local Onde os animais Se alimentam O nosso Jesus O rei Jesus Ele nasceu Como um menino E o seu pecinho Foi uma manjedoura Depois de oito dias Como era costume Dos seus pais Dos judeus Eles deram o nome Ao bebê Eles chamaram De Jesus José deu o nome Ao bebê De Jesus Porque Deus falou com ele E Deus falou com José Também através de um anjo Em sonhos José um dia estava dormindo E o anjo apareceu Para ele num sonho E falou Que Maria Ia ter um bebê E que ele deveria Colocar o nome De Jesus Jesus Ele é O cumprimento Da promessa de Deus Deus Enviou Jesus Para ser o nosso Salvador Toda a Bíblia Fala de Jesus Lá em Gênesis No início No início Da Bíblia O Senhor O nosso Deus Ele fez uma promessa Ele disse Que ia enviar Um Salvador E esse Salvador Nasceu A boa notícia Da salvação É que Jesus Já nasceu Ele Veio Para nos salvar Para nos Perdoar Jesus Nasceu Como um bebezinho Ele Cresceu Ele teve uma família Ele Foi obediente Aos seus pais Ele teve Amigos Quando Ele Se tornou Um homem Ele foi Obediente O seu Pai Do céu A Deus E Ele Morreu da cruz Para Perdoar Os nossos pecados Aqueles pastores Naquela noite Eles receberam a melhor notícia Da vida deles E Hoje Crianças Vocês podem receber A melhor notícia da vida de vocês Vocês podem receber Jesus Como seu Salvador Aqueles pastores receberam Jesus Como o Salvador da vida deles E a gente pode ver isso no texto Na Bíblia Em Lucas 2 Quando Os pastores Eles voltam Depois Que eles encontram Com Jesus Eles Voltam Para as suas Atividades Para o seu trabalho Para a sua família E Quando eles voltam Eles Contam Tudo Sobre O que eles Eles viram E o que eles ouviram E aquela notícia Que alegrou Tanto o coração deles Eles Começam a falar Para outras pessoas Para a sua família Para as pessoas Que eles conheciam E As pessoas Ficavam Admiradas De ver Aquela boa notícia De receber Aquela boa notícia Então Jesus Jesus Ele é a melhor notícia Que a gente pode receber Ele Quer ser O seu Salvador Se você Já Recebeu ele Como seu Salvador Você pode Falar Para outras pessoas Se você ainda Não Recebeu Jesus Como seu Salvador Você pode Fazer isso Agora Você pode Pedir a ele Para ser O seu Salvador Amém Crianças Senhor meu Deus Muito obrigado Por esse dia Livra-nos de todo o mal Abençoa Todas as famílias Que todas Que as famílias Saibam o verdadeiro significado Do Natal Obrigado por trazer Seu Filho Que um dia Se tornou homem Morreu por nós Que bebençoe Departamento infantil A Igreja Betânia E que possamos Seguir o ensinamento De Deus Em nome de Jesus Amém Que ouvimos Que a Deus Seu OUR OUR Ó, todos os povos Cantem triumfantes Felizes Seguamos Até Até bem Nós contemplamos Sim ao rei do céu Odin e adorei Odin e adorei Odin e adorei Odin e adorei Sim, como os anjos Cantem exultantes Cantemos a Cristo O Filho de Deus Glórias à Venda Glórias na Santura Odin e adorei 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 Ah, oh Senhor Nós te louvamos Por teu nascimento Beijo Louvores A te ganhá Tu és o verbo Hoje é encarnado Hoje é encarnado Odin e adorei Odin e adorei Oh Oh Senhor Odin e adorei Oh 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 Senhor Andrei Oi meus amores, tudo bem? Tia Ingrid está aqui novamente para a gente juntos aprender mais da palavra de Deus Queria fazer uma pergunta para vocês O que a gente vai comemorar essa semana? Quem sabe? Isso aí, o Natal! Mas o que é o Natal? Não é ganhar presente Não é esperar Papai Noel É comemorar o nascimento de Jesus, o Papai do Céu Quem falou? Parabéns! Agora outra pergunta Você sabe como que Jesus nasceu? Então vamos aprender? A mãe de Jesus se chamava Maria E antes dela casar com José Deus mandou um sonho Um anjo no sonho falava que ela seria a mulher escolhida para trazer ao mundo um menino especial Que seria o nosso salvador, Jesus E assim foi feito Maria casou com José E ficou grávida de Jesus Ficou com um nenenzinho dentro da barriga E aquela barriga grandona Perto do nascimento Aconteceu um decreto O rei fez um decreto E eles tiveram que sair da cidade deles E ir para a cidade de Belém Chegando em Belém Eles não conseguiam lugar para ficar José preocupado Maria desconfortável com aquela barrigona E eles começaram a ver que a cidade estava lotada E eles não tinham onde dormir E aí eles só conseguiram um lugar num estábulo Você sabe o que é um estábulo? Um estábulo é um lugar simples É um lugar onde ficam os animais Sim, foi esse lugar simples que Jesus veio ao mundo Nessa noite foi que Jesus veio E veio numa manjedoura Nascendo para a gente poder ter a nossa salvação com a chegada dele E você sabia que foi uma noite tão linda Uma noite tão especial Que lá no céu brilhou uma estrela E essa estrela guiou três sábios que vieram do oriente Levando presentes até Jesus Os anjos vieram para cantar louvores ao nosso Deus Ao nosso Jesus Cristo E foi uma contemplação Porque nosso Senhor, o nosso Jesus tinha vindo ao mundo E através dele nós temos a nossa salvação Através dele nós chegamos ao nosso pai E é isso que a tia quer Que vocês tenham uma noite de Natal maravilhosa Uma noite de alegria E que vocês tenham a certeza Que o nosso Jesus nasceu por amor a todos nós Um beijo! Hoje é um dia tão especial O seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é um dia tão especial É seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns,. Vá, 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 vá E aí Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns